Oi gente, tudo bem? Eu sou a Joyce, jornalista e especialista em gestão de marca e estratégias digitais e a Elaine me pediu para trazer algumas dicas para vocês de como cuidar da sua marca, como se manter presente nas redes sociais nesse momento que alguns negócios estão fechados devido à pandemia do coronavírus. Bom, a gente pode começar com a primeira dica que eu achava muito legal, principalmente porque a gente pode usar ferramentas que são gratuitas e já estão disponíveis para a gente nas redes sociais. Então, se você tem um negócio que é possível trabalhar no formato delivery nesse momento, respeitando todas as regulamentações e orientações do Ministério da Saúde, você pode utilizar as lojas do Instagram e do Facebook para vender os seus produtos. Então, hoje eles disponibilizam para as contas comerciais lojinhas que você coloca o preço, o estoque, descrição do produto, forma de contato. São super fáceis de programar, fáceis de fazer e o seu produto vai ter uma visibilidade muito boa. E aí você tem a opção de direcionar isso já para um meio de pagamento, um e-commerce, se você trabalha com e-commerce, ou para uma mensagem inbox, um WhatsApp, para finalizar aquela compra e combinar a entrega. É uma ferramenta muito legal, uma ferramenta gratuita que está disponível no Instagram, no WhatsApp e no Facebook. Então, se você tem um produto, quer continuar trabalhando no formato delivery, é uma dica muito legal. A minha segunda dica é se você não tem nesse momento condição de vender produtos, porque a sua loja está fechada e não consegue trabalhar no formato delivery, o importante é que você continue contando a história da sua marca, continue ele presente, falando quem você é, para que seus clientes não se esqueçam de você. Com essa mudança, com esse isolamento em que todo mundo está em casa, nós tivemos um crescimento muito grande dessa presença online. Então, as marcas estão trabalhando de forma mais intensa nas redes sociais, tentando se comunicar com muita live, stories, posts. Então, tudo isso, para um espaço que existe ali um limite de feed, em que você vai trabalhando e que as marcas vão aparecendo, é importante que você esteja presente, principalmente cuidando dos seus clientes. Então, mande uma mensagem de vez em quando no WhatsApp, fala que vai ficar tudo bem, que daqui a pouco vocês se encontram, que estamos juntos, mas cada um na sua casa. aproveite esse momento para criar uma estratégia em que você consegue trabalhar muito mais a imagem da sua marca, o seu branding, a gestão da sua marca, contando a história, contando a história de alguns produtos, trazendo alguns casos legais, reforçando com mensagens, com compartilhamento de ideias. Esse momento nós precisamos de informação de qualidade e principalmente de estar presente na vida das pessoas de uma forma muito mais acolhedora. Nesse momento nós precisamos de segurança. Então, a sua marca pode trabalhar, se não há possibilidade de vender um produto nesse momento, para fortalecer essa imagem. E o terceiro momento é fazer uma pausa, olhar o seu planejamento estratégico e ver de onde consegue, onde é possível trazer novas oportunidades. Então, a partir dos objetivos que você tinha já definido para 2020, o que a gente vai precisar ajustar a rota, o que eu posso criar de novo, será que dentro desse cenário eu consigo criar um outro produto, né? Isso é muito legal porque algumas marcas estão se reinventando e trazendo produtos novos, né? Um produto diferente, um produto num formato adaptado para essa realidade que estamos vivendo agora. Então, o planejamento estratégico, que já é muito importante, né? Que todo ano tem que ser feito, pensar os objetivos do ano, de dois anos, três anos. Agora é o momento de recalcular algumas rotas ou criar alguma coisa nova. E uma outra dica, né? Para a gente finalizar aqui, pense muito bem em como você vai vender os seus produtos neste momento. Nós tivemos uma onda muito grande desde que tudo isso começou de marcas disponibilizando muito conteúdo gratuito, disponibilizando todos os seus serviços com um valor diferente, né? Um valor diferenciado, pensando nesse momento. Tome cuidado porque, a partir do momento que nós mudamos o valor desse produto, talvez nunca mais seja possível cobrar o que já se cobrava antigamente. Então, ao invés de fornecer de forma gratuita ou fornecer um grande desconto, né? O seu produto que já tem um valor, que já estava ali fortalecido no mercado, tente criar novos produtos, tá? Pensando justamente que isso, nós... Provavelmente, muita coisa em relação ao consumo vai mudar, mas produtos que já estão consolidados, ele tem característica, ele tem já o seu valor e a sua experiência. Então, você mudar isso para um momento que ele... Apesar disso mudar no futuro, eu acho que nós vamos passar por um processo muito grande de mudança na forma de consumo, ele não é para sempre. Então, se você faz isso agora, disponibilizar todos os seus produtos gratuitos ou com um desconto muito grande, talvez você nunca mais consiga voltar para o seu preço. Então, faça uma boa análise, veja se é interessante fazer isso ou criar um novo tipo de produto, adaptar aquele produto para uma versão digital, tá? Para que você consiga manter o que a sua empresa já tem, o que você presta de serviço, né? O que já está consolidado e ao mesmo tempo trazer ideias e novos produtos e serviços criativos para esse momento. Espero que eu tenha ajudado, todo mundo fique em casa, higiene bem as mãos e logo, logo já estaremos todo mundo juntinhos aí no programa. Tchau, tchau, Elayne!